Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, sem mais enrolação né mano, a gente tá chegando aos 15 mil inscritos, então dá aquela moral mano Comenta aí já se vocês querem mais vídeos nesse estilo assim, que vai ajudar demais a gente aqui também E já entra no grupo da Família Nunes, link tá na descrição, beleza? Beleza? Enfim, hoje a gente tá aqui pra um vídeo especial né, de pessoas que estão tendo um dia pior do que o meu né Pior do que o seu né, às vezes a gente tá reclamando de, meu Deus que dia chato, não tem nada pra fazer Mas podia ser pior mano, vai por mim, e por isso eu tô trazendo esse vídeo Então deixa muito like, se inscreve no canal e já comenta se tu curte esse tipo de vídeo Like a TED né, TED que me deu inspiração pra esse vídeo, então bora lá mano Já mudando aqui pra tela né, bonitamente, vamos lá Cara, esse é o primeiro mano, olha só a desgraça Mano, o cara bateu com tudo ali ó, cê é louco mano, cê é louco Olha, que raiva, olha essa Mano, ela começou a girar, não, olha, olha isso O que que foi isso mano? Eu não entendi Ela começou a girar, nossa senhora Parecia uma Beyblade, tá ligado? Pra quem não sabe Beyblade mano, é Let It Go, enfim Três, olha isso mano, enroscou a batedeira no negócio, a cara da mulher Desesperada mano, ela não sabe o que faz mano Essa foi boa, essa foi boa, eu confesso Olha, a quarta mano What the fuck, o que que foi isso mano? O policial ia pegar ali, não conseguiu Conseguiu, olha só Nossa senhora, esse passou por todo mundo ali ó, as feministas O sexto Mano do céu Finalmente com meu iPad Ah mano, sacanagem velho Não, e o legal que um era, olha a data Dia 20 de julho de 2014 É antigo essa imagem? Daí dia 21 de julho de 2014 Eu não vou dizer essa palavra Eu tropecei e meu iPad caiu das escadas Eu estou, não sei o que É uma, enfim mano Caraca mano Olha o que aconteceu com o iPad mano Isso é louco Enfim, olha esse aqui Oh my god O cara foi, nossa senhora mano Se a mochila não era dele Olha só, gente do céu Lá se vai uma mochila com tudo que tinha Olha só que legal Mano, que dor no meu coração gente Na moral Olha isso velho A mochila do cara E pelo visto a mochila não era dele mano Era a mochila do outro Mas enfim Coisas da vida né A criança apavorada Tirou um talho da cabeça mano Olha só A cara de pavor da criança mano Ela queria parar E quando vê Mano, criança com esse tipo de coisa Não funciona né gente Não funciona Vamos pro próximo aqui O nono Eu não entendi Ah mano O nono ela queria mostrar o prato Mas olha só Caraca moleque Gente Mas assim ó Antes da gente continuar Não esquece mano Deixa muito like Comenta aí se você já aconteceu alguma coisa parecida Ou não né Porque cara Quando tu pensa que teu dia tá ruim Mano Essas pessoas claramente se deram muito mal né Mas enfim Deixa muito like Comenta aí o que tu tá achando Se quer mais vídeos desse estilo Like a Ted Beleza E um salve pro Ted aí mano É nóis Voltando aqui Gente O décimo colocado Na verdade né Nossa senhora Já é ruim tu cair do telhado mano Agora o negócio caiu no teu No teu pinto ali mano Cê é louco velho Olha esse aqui Nossa senhora Ele parou bem no Mas esse é burro também né mano Olha só Se achando ali Cara desmaiou velho Esse aqui Não Olha o tamanho da criança Nossa O tamanho da criança querendo brincar Cara Tem que cortar o brinquedo mano Esse aí se ferrou Olha isso Pra quem não sabe É tipo Londres Tá ligado Tem uns negócios Que é subterrâneo As estações de trem Tem Nova York também Então O carro Tipo Não sei como é Não me pergunte Como é que ele fez isso aí mano Mas ele fez Olha esse aqui Mano Que dor no coração Os caras queriam botar a TV Num suportezinho Aqui em cima mano Olha só Na cabeça de jirico também Obviamente ia cair a TV mano Que dor no coração mano Essa aí Eu queria que alguém me explicasse Como Não Eu só queria saber Como velho Mano Parece aquelas manhas do GTA Que o helicóptero Bugava na parede Daí explodia Lá em seguida Meu Deus Oh mano Olha só O cara quis fazer gracinha Mano Essa foi muito boa Na moral Olha essa aqui A noiva ali O que que ela fez Oh my god O cara deu um mortal E acertou A cabeça da noiva Mano Meu Deus do céu O cara deu uma voadora Na noiva velho Olha só Do nada A noiva ali E o cara Toma Mano Melhor golpe de carapê do mundo Velho Essa aí Imagina tu tá de boa ali E tu olha uma gaivota Olha a gaivota E Ela te presenteia E eu cuspi aqui mano Ainda bem que não pegou na câmera Enfim velho Essa eu não entendi Vamos ver Ah Meu Deus É água Entendi O cara foi fugir E foi quebrando o gelo Apavorado Mano do céu Isso aí mano Isso aí Eu tô com dó Na moral A mina tava dormindo Chegou o cachorro Ah gente Na moral Espero que seja montagem Porque ia ser muita sacanagem Olha Nossa A mina morreu velho Sumiu a mina Foi agradecer Pisou no negócio Tchau Mas quem é um animal Que bota Uma loninha assim ó Tudo dominó Beleza Vai funcionar o dominó Deu errado Que merda hein Ai mano O cachorro vomitou bem na hora A criança voou pela janela Mano Ai Isso é louco Olha só Enfim mano A gente acaba com essa linda imagem Da criança voando pela janela Ai galera Na moral Espero que vocês tenham gostado Quem chegou até aqui Comenta velho Se vocês acharam engraçado Esse tipo de vídeo E eu já peço Por favor Comentem no vídeo Se vocês curtiram Esse tipo de vídeo Já peço que também Sigam o meu Instagram Arroba Rafa Nunes Tá aparecendo aqui basicamente Ou apareceu antes Eu não sei E era isso Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui E fui E se inscreve no canal E você E se inscreve no canal E se inscreve no canal